Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e essa é a nossa terceira aula do Educar em Casa. Hoje nós vamos estudar gramática para o sexto ano. Então, o que nós vamos ver hoje? Hoje, palavras com S que tem som de Z, o que é o radical de uma palavra e o que caracteriza uma família de palavras. Observe a situação a seguir. A mãe desse garotinho escreveu um bilhete para ele. Filho, precisei sair. Lembre-se de tomar dose de remédio que está no alto do armário. Assinado mãe. Agora, é doze ou doze? Dose ou doze? Quando nós observamos, ele está escrito com Z e esta palavra se pronuncia doze. Mas, no sentido, ou seja, no contexto geral, nós percebemos que o que a mãe do garotinho quis dizer foi dose. Apesar de escritas com S, algumas palavras são pronunciadas com som de Z. Observe os modelos a seguir. Primeiro, os substantivos relacionados a verbos. Decidir, decisão. Defender, defesa. Empreender, empresa. Despender e despesa. Todas essas palavras, o S tem som de Z. Conseguem observar que, apesar de estarem escrita com S, elas possuem som de Z, elas possuem som de Z. Em alguns nomes próprios e em diminutivos, cujo radical termina em S, também observamos esses casos. Por exemplo, Rosa, Rosinha. Tereza, Teresinha. Laís, Laísinha. E Tomás, Tomazinho. Mas, o que é radical? Radical é o elemento que serve de base as palavras de uma mesma família. Vejamos os exemplos a seguir. Crescer e vender. Crescer. Essas são as palavras derivadas do mesmo radical. Cresço, crescido, crescente, decrescente, acrescentar, crescimento e acréscimo. O radical é a partícula da palavra que não altera. Você pode colocar prefixos, sufixos, palavras antes ou palavras depois, mas o radical, ele permanece inalterado. Vender. Venda, invendável, vendedor, vendeira, vendável, vendido e revenda. Observem que o radical, aquela parte que está em negrito, também não altera. Encontre duas palavras derivadas de nascer, descer e crescer. Esses são alguns exemplos. Nascimento, nascente e nascido. Decida, decido e descendente. Crescimento, crescido e decrescer. Família de palavras. São as palavras que possuem um mesmo radical. Ou seja, palavras derivadas. Por exemplo, Atar, atado, desatado, atadura. Descer, descendência, descendente. Oscilar, oscilação e oscilante. Florescer, florescimento e florescência. Observem aqui. Florescimento e florescência, assim como as palavras acima, elas são derivadas dessas palavras em negrito. Agora, é sua vez. Observe como as palavras do quadro estão escritas. Depois, reúna essas palavras em três famílias. Baixo, preso e alto. As palavras são Rebaixar, represar, altitude, embaixo, aprisionar, presídio, altear, baixaria, represa, altivez, prisão, baixote, altura e abaixar. Organizando elas nessas palavras abaixo, nós teremos Relacionadas a baixos ou derivadas de baixo, teremos Rebaixar, abaixar, embaixo, baixaria e baixote. Derivados de preso, teremos aprisionar, presídio, represa, prisão e represar. Derivadas de alto, altear, altitude, altivez e altura. Então, o que aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que algumas palavras, apesar de escritas com a letra S, são pronunciadas com som de Z. Aprendemos também que o radical é o elemento que serve de base às palavras de uma mesma família. Por fim, aprendemos que as famílias de palavras são compostas por palavras derivadas do mesmo radical. Essas são as nossas referências. O caderno do futuro, do sexto ano e a referência da imagem. Bom, essa foi a nossa aula de português de hoje e até a próxima!